A sessão foi presidida excepcionalmente pelo vereador Neto do Sindicato, que aproveitou o uso da palavra para convidar os demais vereadores a participarem de um encontro em São Luís, contra a reforma previdenciária do governo federal. A Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Marão está com novembro, nos dias 16 e 17 deste mês, um grande encontro, onde está convidando todos os prefeitos e vice-prefeitos e vereadores para participar de um grande evento em São Luís, onde, na oportunidade, será discutido a questão da reforma previdenciária. No pequeno expediente, o vereador Evelazio Dupan lembra que o Dia Mundial do Câncer foi em 4 de fevereiro e pede ajuda dos colegas nesta luta contra a doença. E hoje estou aqui para pedir a ajuda dos colegas vereadores para entrar nessa luta, porque os pacientes com a nossa cidade não têm ainda onde fazer seus tratamentos. Sargento Moisés lamentou a falta de agentes de trânsito e guardas municipais nas ruas da cidade. Não é admissível hoje os agentes de trânsito não estarem na rua trabalhando por falta de uniforme, que desde o ano passado que eles estão sem uniforme para trabalhar, para orientar e para educar o nosso povo.